Para peneirar assim, vou fazer uma farinha Vou chamar a mãe do James Para peneirar assim, vou chamar a mãe do James Para peneirar assim, vou chamar a mãe da Bárbara Para peneirar assim, vou chamar a mãe da Bárbara Para peneirar assim, vou fazer uma farinha Para peneirar assim, vou chamar a mãe da Bárbara Para peneirar assim